Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que bem! Eu sou a professora Glória e eu a professora Carol e essa semana comemoramos um dia da Maiterra e em sua homenagem vamos plantar sementes de manjericão em uma garrafa pet. Vocês sabem quanto tempo demora para uma garrafa pet se decompor na natureza? De acordo com o Ibama, em torno de 200 a 600 anos. Como esse material demora a se decompor, podemos reutilizá-lo, utilizando nossa criatividade para criar objetos úteis ou decorativos para nossa casa. Para vocês fazerem essa plantinha dentro da garrafa pet, vocês vão precisar de sementes, pode ser qualquer uma da escolha de vocês. Terra, garrafa pet, tesoura e agora eu e Tia Glória vamos mostrar para vocês como plantar essa semente na garrafa pet. Vamos lá? E aí 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 Bom, e essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. agora se esperar dez dias que vão começar a sair essas plantinhas aqui ó. Tenham paciência e todo dia tem que colocar água nelas, viu? Um pouquinho de água todo dia, tá bom? Mandem seus vídeos nos mostrando como é que foi para vocês fazerem esse plantio na garrafa pet, hein? Beijos e até a próxima!